Salve, salve tropa! Deixa aquele like e se inscreve no canal, tamo aqui mais um vídeo de Mirfo Hoje vamos falar como se preparar para a guerra É inevitável, igual eu que jogo uns oito meses Acho que seis meses foi em guerra Dois meses acho que foi pacífico, só dois meses Você vê, então já que agora tá meio pacífico, não tá pacífico completamente o meu servidor Tem aqui esse cara, mas a guerra se aproxima Então o que eu faço para preparar para a guerra? Primeiro, todos os Vigors, todos os Vigors que tem aqui na lojinha do clã, eu compro Não compro todo, eu compro só Vigors Olha o Vigors aqui E eu não parvo, não pego das pistil, só Sixpaces O que quanto a Nagueira, é complicado pegar Sixpaces e já sabe, né? Então daqui, ó Então tá com 200, então que acaba Eu sei que a guerra vai aproximar, porque já tá chegando gente aqui Então, e o segundo Todas as praças que eu pego Como é que fala? Desafio do clã Desafio do clã Pego com... Como é que fala? Usou troco E eventos eu tô guardando Porque quando chegar a guerra aí, ó, já tô com 30 Hoje eu pego mais três, vai dar pra 33 Quando chegar a guerra você não faz mais Você tem que tá preparado, senão você não se envolui Se você for sair do clã toda vez que chegar a guerra aí não tá, né? Então já vai se preparar antes da guerra Se prepara, speech play igual eu É nóis aí, tamo junto, fica no canal Fui Tchau Tchau Tchau